Salve, bitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Karol Ponká, Branco Di e Jimmy do Beats, Tais. Bom, é lá do Karol Orochinho, né? Eu acredito que ele vai fazer uma zoação aqui com o Big Brother. Bora assistir aqui naquele mesmo chama de 100 para vocês verem as reações, até para ver o que ele estará falando a respeito exatamente dessas pessoas, né? Principalmente aí da Karol Conce... Não, não é Conce não, rapaz, que é Ponká, né? Enfim. Não se inscreva no canal, ative o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Eita, essa poderosa Black Shark está aqui para vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações e vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, você demora agora para o que interessa, direto para o Rearte, é claro, depois da nossa vinheta. Valeu, uau! Alexandre Mária Olha... Oi, eu não vi você aí. Seja bem-vindo ao vídeo de hoje. Hoje é dia do quadro que eu falo sobre as coisas que aconteciam. Ô, esse martelo dele me deu um pouquinho de vertigem. Sei lá, eu olhei, eu pensei que era zoação, mas é um martelo mesmo, cara, de brinquedo, maneiro. Nessa semana, esse quadro antes se chamava Cicais, que é coisas que aconteceram essa semana, mas eu decidi mudar o nome do quadro para Cais. Talvez aconteceu essa semana. Então agora a gente vai falar de coisas aqui que pode ter acontecido há uma semana. Pô, negão, deixa eu falar um bagulho. Vai tomar no teu... Negão com 30 quilos. Ou antes de uma semana. Ou hoje. Morre, porra! Ou 10 anos atrás. Ou no futuro. Então agora o quadro está mais em aberto. O Mário do TikTok agora ouve música de bandido. Essa é a primeira notícia de hoje. Mário do TikTok finalmente entrou para a vida bandida. Se eu vejo esse cara do outro lado da rua, eu já fico em choque. Eu já começo a ficar com a boca mole, já cai a pressão, já começo a falhar a voz. Pessoas jogando leite condensado na cabeça. Caralho, esse é o país que eu quero viver. Que merda é essa? Isso! Eu não sei vocês, manas, mas me deu uma vontade de votar no mito. Dei minha boca... Para o pedreiro. Ah, é um ratinho comendo leite condensado. Ah, com uma fofura dessa não tem como. Stop, Bolsonaro. Ó, até os gringos aqui, ó. Até os britânicos. Próxima notícia da semana. Crianças do TikTok continuam esquisitas. Ele falava que eu era muito nova. Você vai beijar minha boca ou minha idade? Por essa ninguém esperava. Eu nunca ficaria com uma mina do sexto ano. Tem certeza? Olha o robô. Próxima notícia que talvez aconteceu essa semana. A assessoria da Carol Conká continua tentando fazer de tudo para limpar a barra dela no BBCB. Big Black Cock Brasil. No nosso convívio com a Carol, nunca faltou afeto e respeito. Enquanto equipe, acreditamos na construção de diálogos que trazem reflexões importantes e mudanças. Estamos comprometidos em acolher a Carol porque sabemos que ela é uma pessoa de coração enorme que acredita no amor. Você não olha para mim, vira essa bosta dessa cara para lá. Isso, respeita a mamacita. Para a gente, ela sempre foi uma boa pessoa. É impossível ela ser uma pessoa ruim se para a gente ela foi uma boa pessoa. Não importa se ela está sendo gravada na televisão e ela está agindo como uma filha da puta na frente de todo mundo. Não muda o fato de que com a gente ela sempre teve um coração enorme. Carol Conká, nós acreditamos na sua inocência. Frase subliminária. Pênis duro, amor. Peito pequeno é paia. Celta, tunado. Osso. Celta, tunado. Osso. Essa próxima coisa que aconteceu essa semana não é muito bem uma notícia, é mais uma curiosidade. Mas eu acho que seria importante todos vocês saberem. No Japão, o único profissional que não precisa se curvar diante do imperador é o filho da... Oh! Prosa. Pois segundo os japoneses, numa terra que não há filha da... Oh! Não podem haver imperadores. Próxima coisa que talvez aconteceu essa semana. Essa semana eu recebi na minha DM uma mãe de inscrito falando umas coisas esquisitas por lá. Bom dia, tenho três filhos, 36 anos, advogada e meu esposo é médico, cirurgião e tem 55 anos. Caraca, a menina tem 36 anos, ou seja, ela é o quê? Ela é dois anos mais velha que eu e é casada com um coroa de 55. Talvez seja o amor, não sei. É verdade. Agradecer, viu? Obrigado pelo feedback que faz sobre tantos pervertidos. Quem me mostrou seu canal no YouTube foi o meu filho de 12 anos para mostrar que a irmã estava assistindo um idiota, Lucas Rangel. Ela me agradece por denunciar pervertidos no YouTube. Não sei se essa é a minha função. Eu não acho que Lucas Rangel seja um pervertido. Eu não sei por que ele achou isso. Eu inventei de mostrar para um amigo e ele foi falar para os irmãos com o intuito de proteger os sobrinhos. Mas, pasme, brigaram e estão sem se falar. Só porque o... Porra! ...mostrou seu canal no YouTube, o irmão disse que ele queria patrulhar a educação alheia dos seus filhos. Eu queria te mandar os áudios dele chorando. Ficou o ponto. Foi até beber todas para aliviar a raiva de brigar com o irmão. É, então aconteceu uma discussão familiar aí que envolveu álcool e muita briga e tudo por causa do Lucas Rangel, que aparentemente é um pervertido agora. Quem é o Lucas Rangel? As três coisas mais difíceis de dizer. Abriu as bandinhas para chupar meu... Opa, recebi no ponto aqui. Recebi no ponto, notícia quente. O Grêmio continua sendo o time do sexo. O Grêmio ainda transa, infelizmente, para nossa surpresa, o time oficial do sexo continua sendo o Grêmio. Próxima coisa que aconteceu essa semana. Padre falando bosta. Mais uma vez, é importante nós recordarmos que o vírus não é católico. Tá aqui o pariu. A salvação para a nossa vida, a nossa alma não está na vacina. Pelo visto, o Butantan é uma empresa satanista. Silêncio. Morais em relação à própria vacina, está comprovado que é feita com... fetos abortados. Como é que é? Estou a perder a voz aqui, rapaz. Como assim? Fetos abortados? Mano, já ouvi falar de teoria da conspiração, mas mano... Esse daí foi o brabo mesmo. A bosta. Eu queria saber onde fica essa fábrica de fetos abortados, porque aparentemente tudo que é bom é feito de fetos abortados. Como por exemplo, vacina e Pepsi. Próxima notícia dessa semana. O Tom Filho fotógrafo foi cancelado pelas Kpopers. Isso mesmo. O Tom Filho fotógrafo. Aquele fotógrafo do Twitter que chega nas pessoas e manda elas deitar no meio fio, tipo para fazer foto foda para o Instagram. E ele não foi cancelado por causa da atitude de fazer com que as pessoas deitem no alagamento para fazer fotinho foda. Ele foi cancelado por causa de um comentário na foto de um dos BTS. Fiz um comentário desnecessário na foto do meu ídolo na hora da emoção. Nem pensei e quando percebi, minutos depois apaguei na mesma hora. Mas printaram. E enfim, estou me sentindo muito ocupado e queria pedir desculpas de coração. Nunca mais vai acontecer nada do tipo... Eu estou com um psicológico destruído. Tive que trancar minha DM, porque tem gente que está achando que eu sou o hater do Jimin real e estão me atacando. Eu errei em expressar meus sentimentos falando bobagens e palavrões. Nunca mais farei isso. Só vim dizer isso. Eu os amo muito. Eu não sei se ele ama a gente ou os meninos do BTS, mas ele ama alguém. E ele está arrependido claramente. Agora a gente precisa saber o que foi que ele falou na foto do Jimin. Para ser algo tão absurdo assim. Será que ele chamou o Jimin de coreano do caralho? Adorando, não, o coreano do caralho. Será que ele falou alguma coisa da mãe do Jimin? Ou então da tia do Jimin? Que todo mundo sabe que a tia do Jimin, a Dona Vera é uma peituda. Meus amores, tudo bem? Estou aqui esperando vocês entrarem. Todos entraram? Jimin, Jungkook, V, Hossuki e Nanju. Na faixa de Gaza, só homem bomba na guerra é tudo ou nada. Quer ser alguém? Várias titânio no pente, colete a bronca. Mas o que será que o Tom Filho falou? Tom Filho, o que você falou sobre o Jimin? Mostre-nos. Suja. Foi isso que o Tom Filho falou na foto do Jimin. Suja. Foi isso. Suja, foi o que ele falou. E tão cancelando o cara. Nem contexto isso aqui tem, nem significado isso aqui tem. Por que isso aqui tem algum significado na foto do Jimin? Você é um homem adulto e tem a droga de um verificado do lado do seu nome. Pensa na influência que a sua conta tem tanto para as pessoas que você segue quanto para as pessoas que seguem você. Se você tivesse um mínimo de noção e maturidade, vai saber que não se comenta esse tipo de coisa na foto de um ídol. Ainda mais de um ídol que já sofre hate todos os dias. Repense sobre os seus atos. Pedir desculpa não vai anular o que você já tinha comentado antes. Foi errado. Todo mundo viu e ter comentado tudo isso antes não faz de você inocente. Isso mesmo, Tom Filho. Foi isso mesmo que você ouviu. Você não é nenhum inocentezinho, não. Você é um homem adulto. Você sabe que não se comenta. Suja. Na foto de um homem coreano. O que é isso? Você sabe o peso que isso traz para a cultura asiática. Suja. Sério mesmo? A noção do macho passou lá longe. Eu aviso Tom Filho ou vocês avisam, manas. Eu aviso ou vocês avisam. Eu admiro o reino animal, sabe? Eu admiro o reino animal, sabe? Porque quando o filhote nasce do feito... Aí tem algumas pessoas aqui tentando usar um pouco da lógica, né? E percebendo que não tem nada demais em comentar isso na foto de ninguém porque não tem significado nem nada. O Jimin nem nem pra ela estar suja. O Jimin nunca teve uma pra que essa esteja suja em primeiro lugar. E aí algumas pessoas tentam ficar do lado do Tom Filho, né? E dizer... Absurdo alguém precisar se desculpar por isso. O Jimin nem lê. Mas essa pessoa instantaneamente já foi rebatida com argumentos sólidos. Absurdo é o que ele comentou. Se a pessoa vai ler ou não é outro caso. O caso aqui é o respeito. E isso todo mundo merece. Acorda. Agora o Jimin tá recebendo hate por sua causa. Jimin, você... Oh! Suja. Rapaziada, eu não sei vocês, mas eu vou dizer aqui logo, viu? Eu tô achando que esse tal de Jimin tem a... Suja. Eu vou dizer logo porque ninguém quer dizer a verdade aqui. E eu vou ter que dizer. Eu acho que esse tal de Jimin, cantor de K-pop, tem a... Suja. Pronto, falei. Falei, eu não tenho papas na língua. Eu não tenho. Vocês me conhecem. Recebi aqui no ponto, aqui no ponto, notícia quentíssima de última hora. De última hora. Nego D vai ser retirado do BBB para a entrada de Branco D, que é o Nego D do universo alternativo. Opa, mais notícias de última hora. Branco D diz que quer dar o c... para o Diogo Defante. E mais, e mais. Como assim, velho? Ele quer dar o c... sem o consentimento do Diogo Defante. É a primeira vez na vida que eu vejo uma pessoa querer estuprar bem com o c... Essas foram as coisas que aconteceram nessa semana. Algumas delas não foram exatamente nessa semana. Mas eu espero que você tenha apreciado esse vídeo. Gente, eu admiro o reino animal. Porque quando o filhote nasce com defeito, mãe já mata. Então, esse foi o vídeo mais estranho dele. Que merda foi essa, velho? Não entendi foi nada. Cara, muito aleatório, mano. Acho que mais aleatório que isso é só o Felma, sei lá. Amigo, quantas vezes eu ouvi a palavra B, U e o resto você já sabe. Enfim, cara, que vídeo louco, velho. Bom, enfim, eu sei que foi uma paródia aí de um monte de coisa junto, incluindo o BBB. e um monte de outra coisa. Esse Jimmy, sei lá quem, até agora não sei quem é, mas enfim, que isso daí. Mas, amigos, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do meu reaction. O link desse vídeo estará na descrição do vídeo pra vocês irem lá e deixar o like pro cara também que ele merece. E eu vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos que eu estou trazendo bem mais, tá bom? Deixem nos comentários o vídeo que vocês querem que eu assista com vocês, tá bom? Então é isso. Muito obrigado a todos. Se cuidem. Até a próxima. E valeu. Tchau. Tchau.